Quando essa pessoa que você está trazendo em sua mente vai te procurar, o tarô prevê a aproximação Mas quando vai te vir, a gente te revela agora, você está no Clarividência Online Respira fundo, quando ele vai te procurar, meu amigo e minha amiga, a tua intuição já está te falando Você já tem quase que a certeza que ele vai te procurar e vai Eu vejo uma procura em um ambiente público, eu não vejo uma chamada individual a você Isso pode ser em consequência depois do lugar público Depois de te encontrar em um ambiente público, ele chegar até você e falar Ah, me passa o seu contato ou eu vou te mandar uma mensagem Ele já vai deixar avisado a você que vai fazer Ele não vai tomar uma atitude de supetão Então haverá um encontro ao vivo entre vocês Não vejo que demora Demora se você não se permitir em botar a cara no sol De se movimentar, sair com amigos Ou até mesmo, ah, por que eu vou de carro ali Se eu posso ir a pé, respirar um pouco de ar livre Se permita também se colocar em movimento Isso reflete na nossa energia Decreta, joga para o universo Minha vida é próspera e eu sei que sou capaz de vencer A minha vida é próspera e eu sei que sou capaz de vencer Na hora do almoço, por que não ir num restaurante? Ou até mesmo se você tem sua marmita Por que tem que comer na mesa do trabalho? Vai numa área comum É nesses detalhes que a vida se faz em conexões Gratidão